Na sua visão de médico obstetra, como você vê os métodos não farmacológicos de alívio de dor, que são aqueles que vão ser usados bem antes de pensarmos numa anestesia? E aí, o que você pensa disso? São necessários, na verdade. A gente começa, sempre que eu vou iniciar uma aula, alguma coisa, uma apresentação sobre analgesia de parto, eu estou pegando só o final da linha, que é a analgesia farmacológica. O maior número de intervenções possíveis, na verdade, se dão muito antes e estão fora do nosso território que a gente está habituado, no território das dolas, das obstetrizes. Então, desde as possibilidades de movimentação, bola, banho, massagem, calor, frio, musicoterapia, aromaterapia, acupuntura, hipnose, são N possibilidades, banheira, que é a mais comum, pênis, que há uma necessidade de montar, na verdade, uma cesta que seja particular para aquela mulher. Escolher, dentre todos esses métodos, os métodos que podem servir ou não para ela. Por muito tempo, e essa é a concepção da maior parte dos médicos, dos anestesistas, a cabeça deles funciona assim, é de que, por que eu vou fazer uma intervenção que não tem uma qualidade tão boa no controle de dor, se eu tenho a possibilidade de zerar essa dor? Então, o desfecho que essas pessoas procuram, que os médicos tendem a procurar, é o desfecho controle de dor. Quando o controle de dor não deve ser o desfecho que guia a opção da analgesia, mas sim a autonomia. Então, você, na verdade, tem que oferecer o maior número de métodos possíveis, quanto mais métodos você oferece, para garantir, em uma balança, a autonomia da mulher. Certo. Rafa, vou pensar no principal. Se ela está com dor, mas ela está com a autonomia mantida, com a possibilidade de escolher o que está sendo feito com o corpo dela, sabe? Quais passos à frente ela vai dar? Qual a opção que ela vai ter? Se ela está com a autonomia, perfeito. A gente enxerga mais a analgesia de parto nesse sentido mesmo, né? Então, dois pontos, na verdade, dois pilares. Uma é a preservação da autonomia e, do outro lado, a gente conseguir... Me deu um branco aqui. Mas, de um lado, oferecer a opção de analgesia, a opção de manter a autonomia e, do outro, de evitar cesárea, sabe? Um dos casos, uma das solicitações mais comuns de cesárea, no SUS ou em serviços de plano, assim, né? Uma analgesia por indicação por cansaço ou por dor. A pessoa pediu uma cesárea porque não aguenta a dor. Então, não, você tem a possibilidade de diminuir a dor daquela pessoa, dar o controle da dor pra ela, né? Certo. Por cansaço... Por cansaço é o mais comum, inclusive, eu acho, né? Ela vem de dias de pródromo e, quando chega no hospital, só tá com muito sono e não consegue dormir pela dor, sabe? Às vezes, o que ela precisa é de uma dose só. Então, ela tem uma dose, passa a dor, consegue dormir, aí, por três horas, 15 minutos, às vezes. Ela acorda reivindurada, pronta pra enfrentar todo o trabalho de parto e ela tem um bebê, geralmente, já com dor, sabe? A dor voltou, mas ela tá reivindurada. No dia que eu descobri...